A polêmica está em definir o que é terrorismo. O combate a esse tipo de crime é previsto na Constituição de 88, mas o artigo nunca foi regulamentado. Neste ano, provocado pela Agência Internacional, que atua contra crimes financeiros, o Poder Executivo enviou ao Congresso o projeto antiterrorismo. Pelo texto, terrorismo é qualquer atitude que possa provocar terror social ou generalizado e que coloque em risco as pessoas ou o patrimônio público. São atos como manejar produtos com poder de destruição em massa, depredar bens públicos e privados, hackear sistemas de informática e de bancos de dados. A pena pode chegar a 30 anos de reclusão. A Câmara dos Deputados incluiu no projeto uma emenda para tentar resguardar os movimentos sociais. Ficam fora da definição de terrorismo, manifestações políticas, sociais, sindicais e religiosas e protestos com o objetivo de defender direitos e liberdades constitucionais. O senador Aluísio Nunes, que deve apresentar o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, não vê motivos para criar uma exceção na lei. Se você puder essa ressalva, não existe mais a possibilidade de você condenar ninguém por terrorismo. Não existe terrorismo do bem. Terrorismo é gente que usa bomba, gente que sequestra aviões, gente que provoca pânico, gente que atenta contra a vida de chefes de Estado. São terroristas. Para o senador Lindbergh Farias, o projeto, que já é preocupante com o artigo, fica pior sem ele. Mesmo tendo aquele artigo, que garante o direito a manifestações, em cima das dubiedades, a gente acaba jogando para o aplicador do direito na ponta a decisão. Já era arriscado. Tirando esse artigo, aí deixa de ser um PL sobre terrorismo e passa a ser um projeto de lei em relação aos movimentos sociais. Desde o começo do mês, o projeto tranca a pauta. A ideia do governo era ter a lei aprovada até o dia 20, quando se reúne o grupo de ação financeira. A preocupação é que o Brasil entre na lista de países que não combatem o terrorismo. O que o GIF exige são legislações sobre o financiamento do terrorismo, que o nosso país já tem na lei das organizações criminosas e já tem também projeto que acabamos de aprovar recentemente aqui no plenário do Senado. A votação ficou para terça-feira, dia 20, mas o futuro do projeto ainda não está definido. Nós temos que discutir a possibilidade de retirada dessa urgência, ou quem sabe até de derrubar esse projeto e o governo mandar um outro que possa ser capaz de ser absorvido e ser um consenso entre todos nós aqui, mas especialmente com os movimentos sociais. Nós vamos procurar trabalhar em cima do texto que está aqui e eventualmente apresentando um substitutivo. A solução é a seguinte, votar. Quem vota sim, aprova. Quem vota não, rejeita.